Ô vó, larga a vassoura aí, deixa que daqui a pouco eu varro pra senhora. Tá louco, mas ela ia ser tratada como rainha, viu? Aliás, por falar em rainha, por que será que Maria recebe o título de mãe e rainha? Já sei quem vai me ajudar, Padre Ulisses. Oi, Padre, tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Olha aqui, deu uma curiosidade agora aqui em mim, que eu preciso que o senhor me ajude. Por que que Maria recebe o título de mãe e rainha? Bianca, mais uma vez, prazer falar com você e através de você conversar com a sua avó. Querida avó da Bianca, a senhora quer saber hoje sobre esse título de Nossa Senhora, mãe e rainha. Eu não conheço muito bem, mas vou passar pra senhora aquilo que eu conheço. É claro que Nossa Senhora tem muitos títulos, o título de rainha é muito antigo também, mas esse título especial de Nossa Senhora, mãe e rainha, ele nos vem de um movimento que surgiu na Alemanha, exatamente no lugar chamado Schoenstatt. E é Nossa Senhora, mãe e rainha, três vezes admirável. Era assim o título completo de Nossa Senhora. E foi o padre José Quintenich que lá no ano de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, ele cria esse movimento, voltado principalmente para os jovens. Ele percebia que a desgraça da guerra necessitava de dar um impulso na vida dos jovens. E ele então trouxe essa devoção. E essa devoção ele colocou à disposição dos jovens para que eles pudessem ajudar a construir uma nova sociedade, a construir um ser humano novo. E foi se difundindo essa devoção, principalmente através das capelinhas, essas que nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Que vão visitando família por família, reunindo a família em torno de Nossa Senhora e criando então toda uma cadeia de oração, uma rede de oração no mundo todo. Vamos lembrar que, inclusive hoje, essa difusão imensa do Terço dos Homens vem dessas capelinhas, dessa devoção à Nossa Senhora, três vezes admirável. Então, é uma devoção importante, é um dos títulos de Nossa Senhora que está ligado ao padre José Quintenich, a todo o grupo que o segue, a congregação que ele fundou. Isso é importante. É um meio de evangelização. Por isso não se trata apenas de um título a mais, um título a menos de Nossa Senhora, mas de um título que nos compromete a sermos evangelizadores, a levarmos o nome de Jesus para todas as pessoas, tá bom? Que Nossa Senhora, Mãe Rainha, três vezes admirável, rogue por todos nós. Padre, brigadão, viu, pela ajuda, que agora eu já sei o que significa esse título de Mãe e Rainha. Obrigada, viu, padre? Tchau, tchau. Ai, minha avó continua varrendo. Ah, avô, larga a vassoura aí que eu vou ajudar a senhora.